Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Te estranhei e me debrucei Sobre o teu corpo e duvidei E me arrastei e te arranhei E me agarrei nos teus cabelos Nos teus pelos, teu pijama Nos teus pés ao peticão Sem carinho, sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei baixinho Dei para maldizer o nosso lar Para sujar teu nome Te humilhar E me vingar a qualquer preço E adorando o meu avesso Só para provar Que ainda sou tu Ooooooo 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 Ooooooo